Mais de um ano e meio de pandemia. Já deu pra gente ver que a covid é muito mais que uma doença respiratória. E que os danos causados pelo coronavírus podem gerar sintomas por muitos meses, o que tem sido chamado de síndrome pós-covid ou covid longa. Além dos sintomas neurológicos que eu abordei nesse vídeo aqui e que várias pessoas comentaram que ainda sentem, um outro sintoma me chamou muita atenção, galera. A queda de cabelo. Você já tinha ouvido falar disso? Me conta aqui nos comentários. Eu sei que pode parecer estranho, mas isso é mais comum do que você pode imaginar. 25% das pessoas que tiveram covid relataram queda de cabelo após a recuperação, sendo o quarto sintoma mais comum no pós-covid. É por isso que eu resolvi pesquisar mais sobre a relação entre o coronavírus e a queda de cabelo, e no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco mais sobre os cabelos, como e por que essa queda de cabelo pós-covid acontece e quanto tempo ela dura. Então já se inscreve no canal e se você quiser apoiar o meu trabalho, eu te convido a se tornar um membro e fazer parte de uma comunidade de pessoas que apoiam a divulgação científica nesse momento tão difícil. Porque olha, no meu caso aqui, nem precisa de coronavírus. Já tá caindo naturalmente. Mas pra gente entender porque o cabelo cai em pessoas que tiveram covid, a gente precisa entender como os cabelos crescem. Cada fio de cabelo da nossa cabeça tem um ciclo de vida. A primeira fase desse ciclo é a fase de crescimento, em que as células lá da raiz do cabelo estão se multiplicando a todo vapor e vão empurrando as células mais antigas pra fora, o que faz o cabelo crescer. Mais de 80% dos nossos fios estão nessa fase nesse momento. É claro que o tempo que o cabelo fica nessa fase varia dependendo de cada pessoa e da genética também, mas um único fio pode ficar crescendo por até 6 anos. Haja creme de reparação, hein? Depois desse tempo, o fio entra em uma fase chamada fase de repouso. Ele para de crescer e se prepara pra cair. Essa fase dura cerca de 3 semanas. E finalmente ele entra na última fase em que o cabelo se desprende e cai. 20% dos fios estão nessas últimas duas fases, se preparando pra cair. E quando caem, em alguns meses eles já são substituídos por novos fios, começando novamente o ciclo. Então pessoal, a queda dos fios é algo natural e importante pra manter a saúde do cabelo. E como cada fio tá em um estágio, enquanto alguns fios caem, a maioria tá crescendo. Então a gente nem percebe a redução do volume no nosso cabelo. O normal é cair entre 50 e 150 fios de cabelo por dia. Mas em alguns momentos, a queda pode passar de 300 fios por dia e começar a fazer diferença. O que obviamente deixa as pessoas bem assustadas, né? Além da covid, várias coisas podem causar queda de cabelo. Então é importante você entender se isso não tá acontecendo com você. Olha só, essa queda de cabelo diária mais acentuada acontece depois de algum evento ou fator específico que faz os fios entrarem mais cedo na fase de repouso e então caírem. Vários fatores podem levar a essa queda acentuada e prematura dos fios, como estresse, alterações hormonais, deficiência nutricional, uso de medicamentos, infecções e até mesmo fatores genéticos. Em situações de intenso estresse emocional, o nosso corpo libera cortisol, que é justamente conhecido como hormônio do estresse. E uma das consequências disso é estimular a inflamação e a morte das células da região responsável pelo crescimento do cabelo. O resultado é a pausa no crescimento do fio de cabelo e, consequentemente, a queda depois de algumas semanas. E por falar em hormônio, doenças ou fases da vida que geram alterações hormonais também estão associadas a uma queda capilar acentuada. Então se você está tomando algum hormônio, é mulher e está na menopausa ou parou de tomar anticoncepcional, ou você tem alguma doença que afeta a tireoide, você pode perder cabelo sim. Outra coisa é a deficiência de nutrientes que também afeta a qualidade e a quantidade dos cabelos. Vitaminas do complexo B e alguns minerais como o ferro e o zinco são os principais responsáveis pela saúde do couro cabeludo. E a deficiência desses elementos pode alterar a estrutura capilar, além de alterar o aproveitamento de alguns compostos essenciais para a síntese do fio de cabelo. Ou seja, se não tem material para fazer cabelo, não tem cabelo para repor o que cai. E finalmente, um fator que poucos sabiam que pode gerar queda de cabelo são as infecções, como dengue e até mesmo covid. Um levantamento feito com mais de 40 mil pacientes que tiveram covid mostrou que 25% teve queda de cabelo depois da recuperação dos sintomas respiratórios. Essa queda acontece até mesmo com pessoas que se infectaram e não tiveram nenhum sintoma durante a doença. O volume de cabelo que caiu varia muito entre as pessoas, podendo chegar até 40% dos fios naquela fase de repouso e queda, quando o normal era 20%. Isso explica tanto o cabelo caindo de uma vez só. Mas o que está por trás disso? O que acontece é que a infecção faz com que muitos fios parem de crescer e entrem naquela fase de repouso mais rápido. E depois de um tempo, eles caem. Com isso, a queda maior do cabelo começa a ser percebida cerca de 2 a 3 semanas depois da infecção. O que pode demorar para a pessoa relacionar essa queda com a covid. Mas não é o coronavírus em si que afeta o cabelo. Como eu falei antes, vários fatores em conjunto contribuem para a saúde do nosso cabelo. E qualquer desequilíbrio pode gerar a queda. O mais provável é que a covid e tudo o que ela gera acabe favorecendo esse desequilíbrio. Pensa aqui comigo. Se você está com covid, o seu corpo está concentrado em eliminar o vírus e impedir que ele cause grandes estragos, não é? Com isso, ele pode deixar de priorizar funções que não são consideradas essenciais para a sua sobrevivência. E pasmem, muita gente vai brigar comigo, o cabelo é uma delas. Assim, vários fios de cabelo antecipam a passagem para a fase de repouso, onde o consumo de energia é mínimo e algumas semanas depois eles caem. A covid também pode causar febre. O que os cientistas estão vendo é que a alta temperatura do corpo, durando de 3 a 5 dias, libera algumas substâncias que induzem a morte das células envolvidas no crescimento do cabelo. Além disso, alguns medicamentos usados no tratamento da covid, como por exemplo a heparina, que é muito usada em hospitais em alguns casos para evitar trombose, tem efeitos tóxicos na matriz do cabelo. E não para por aí. A gente pode pensar também no estresse psicológico e no desgaste emocional que a pessoa tem por receber a notícia de que ela está com covid e que ela vai enfrentar uma doença que está causando tantas mortes no mundo todo. E situações de estresse favorecem a queda de cabelo. Mas galera, depois de toda essa explicação, a boa notícia é que a queda de cabelo pós-covid é temporária. Por mais que seja um assunto sério, eu acho que essa informação vale um joinha. A queda de cabelo dura cerca de 6 meses. Depois que o fio de cabelo entrou na fase de repouso, realmente não tem como reverter. A solução é esperar esse fio cair para o ciclo recomeçar. Mas tem como evitar que o cabelo entre nessa fase e caia. Então se você está passando por isso, procura um médico que ele vai conseguir te auxiliar e oferecer um tratamento adequado, que pode ir desde pumadas até soluções de uso direto no couro cabeludo e até remédios via oral ou tratamentos locais mais específicos. Não é só shampoo anti-queda que vai resolver o seu caso não, viu? Se você está com queda persistente que está durando mais de dois meses, atenção, porque pode ser algum outro fator associado além da covid. Então nesse caso o acompanhamento médico é ainda mais importante. Deu pra ver como essa doença é complexa e como ela tem efeitos secundários ao longo dos meses. E mais uma vez, eu estou trazendo pra você aqui uma face da pandemia que não é muito falada. Então se você gostou do conteúdo, considere apoiar a divulgação científica se tornando um membro do canal. O programa de membros é uma forma de você me ajudar a continuar produzindo conteúdos mesmo depois da pandemia. E eu criei um grupo exclusivo de apoiadores do Olá Ciência em que eu tiro dúvidas da galera, a gente compartilha conteúdo e fica ligado em tudo que rola no mundo com uma visão científica. E claro, se você quiser acompanhar mais sobre a pandemia, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu falo das preocupantes sequelas da covid no cérebro ou então assiste esse vídeo que o YouTube recomendou. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!